Hey censuradas! Hoje eu trouxe um tema que é um pouquinho mais difícil de encontrar porque realmente há menos produções desse gênero, que é novelas com mulheres LGBTs entre seus personagens. Mas para nossa felicidade vocês vão terminar o vídeo de hoje com algumas dicas bem legais para assistir, além de uma estreia mega recente deste ano de 2021. Que tal? Se você gosta desse tema, já deixa seu like agora desde o início para eu saber, tá bom? A primeira telenovela de hoje já possui 17 temporadas e algumas histórias lésbicas para vocês tiparem. Porque eu sei que vocês adoram, né? O drama monstro é Crônicas do dia a dia de Mistral, um bairro popular da cidade mediterrânea de Marcélia. Lá, famílias de diferentes classes sociais coexistem e vivem aventuras extraordinárias. Acompanharemos assim não apenas suas alegrias e tristezas, vidas pessoais e profissionais, histórias de amor e de ódio, mas também nos depararemos com segredos, mistérios e até mesmo intrigas criminosas que estão presentes no cotidiano desses habitantes. Os casais lésbicos que tiraram suas filhas dos telespectadores foram Léa e Cristal, Angelique e Léa, Céline e Cláudia. Quem sabe vocês também não se apaixonam por elas, né? É só procurar pela novela francesa Plus Belle a Vida, que em português significa mais bela a vida. Ela é exibida de segunda a sexta no canal e no site da France.tv. A próxima dica é uma super estreia deste ano, que foi ao ar em meados de março. Mas antes de te contar tudo sobre ela, eu quero te fazer um convite. Você gosta de descobrir novos conteúdos lésbicos e bissexuais de todos os tipos para assistir? Então você está no lugar certo! Agora, para garantir que todas as minhas dicas vão chegar até você, basta você se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. É esse aqui que está embaixo do lado do botão inscreva-se, tá bom? Super simples! Bom, então vamos desvendar o lançamento do novo ano, uma novela chilena que pode ser assistida aqui mesmo pelo YouTube. Aí vocês gostaram, né? Se trata de uma novela de suspense policial que acompanha o drama de uma família. Em seu aniversário de casamento, Teresa Bittencourt e Joaquim Azevedo comemoram sem saber a tragédia que os espera. A partir daquele dia, o mesmo no qual 15 anos atrás eles viraram amor eterno, o seu mundo perfeito vai começar a rachar e sua bolha de fantasia vai explodir em milésimos de segundo. Aquela noite terminaria com seu filho Mateu sequestrado por um quarteto de criminosos. Entretanto, durante as investigações, descobriu-se que esse não foi um sequestro por acaso. Não, na verdade foi uma vingança contra os Bittencourt Azevedo. Quem poderia ser o louco que se esconde nas sombras e que com sucesso está dando golpes baixos em cada membro da família? Bom, eu só tenho um aviso. Cuidado, porque no jogo de uma uma mente sinistra, tudo é possível. Todos podem ser culpados e cada membro da família terá suas intenções reveladas. O casal tão chipado é Flaviera, formado pela detetive Javiera e por Flávia. Elas já protagonizaram momentos íntimos, difíceis e também quentes. Quem aí curte casais lésbicos mais maduros e com diferença de idade, vai adorar conhecê-las. Uma curiosidade interessante é que esta é a primeira série televisiva gravada com câmeras e qualidade cinematográfica no Chile. Ela se chama Dementia e está disponível exclusivamente no Megaponto TV. Você pode se tornar membro do canal deles para ter acesso à novela, assim como você pode se tornar membro aqui do canal Censuradas. Você sabia disso? Aí você vai ter acesso a diversos vídeos exclusivos que eu gravo para os membros, além de dicas por escrito, tá? Tem dezenas de dicas por escrito que eu passei para os membros e posso passar para você também. Assim que você clicar no botão Seja Membro, que está aqui embaixo. Vem que eu te espero por lá, hein? Ah, e os links das dicas de hoje estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau!